Olha, a gente tem mostrado diariamente os estragos provocados pela chuva, principalmente em Goiânia e Anápolis, né? Parece que essas cidades estão sendo mais castigadas pela força da chuva. Talvez por serem cidades grandes, né? Tem muito asfalto, muito concreto. A sensação que dá é que as enchentes estão se tornando mais intensas nas maiores cidades. E não é por acaso, não, viu? Em três décadas, a área urbanizada dobrou em todo o país a construção de casas, prédios e indústrias. Sem espaço para escoar, a água acumula. E aí provoca transtornos. Olha aqui. O escritório de arquitetura que a Samara é sócia ficou irreconhecível. A chuva que castigou Anápolis no dia 12 acabou com máquinas que chegava a custar 16 mil reais cada uma. O pesadelo faz 11 dias e a rotina começa a voltar ao normal. A gente passou 48 horas tentando recuperar o fôlego e também limpar tudo. Até hoje existem alguns danos que ainda não foram reparados. Mas a empresa teve que continuar, teve que abrir de uma forma ou de outra. A gente teve que dar um jeito de abrir. Como arquiteta e urbanista, ela sabe o problema que a cidade enfrenta quando surgem as fortes chuvas. O escritório da Samara fica localizado no ponto mais baixo do centro de Anápolis, bem próximo ao Rio das Antas. Quando chove, o nível sobe e a água, sem ter para onde escoar, acaba invadindo os imóveis da região. E a tendência é piorar, com o aumento no volume de chuva nos próximos anos e o crescimento desordenado das cidades. Esse é o ponto do centro mais baixo e ele tem o encontro de dois rios aqui, bem próximo dessa região que a gente está. E a questão também de alguns edifícios estarem em cima do rio ou as margens do rio. Isso faz com que realmente o rio não consiga ser drenado para as bacias, para as grandes bacias. E isso faz com que a cidade se alague. No último fim de semana, Goiânia também sofreu com a forte chuva. Alagamentos intensos, imagens nunca vistas antes, impressionaram os goianienses. Pontos que antes não alagavam, agora foram alvo de inundações. Não tem como a gente correr atrás de solução para isso. O poder público tem que fazer a sua parte, criando um plano de drenagem. A Prefeitura de Goiânia tem feito um trabalho com a UFG para que isso seja realidade, deixe de ser um plano. Os registros dos últimos anos mostram que as tragédias causadas pelas chuvas só aumentam. Além das mudanças climáticas e das construções em áreas indevidas, o lixo jogado de forma errada pela população também aumenta o problema. Quando ela joga lixo na rua, ela está contribuindo para que esse fluxo de água não tenha para onde passar. E aí a gente acaba levando a culpa para o poder público, para as chuvas, como você entupir uma pia e culpar a torneira. Não é. A gente tem que fazer a nossa parte. É preciso pensar em soluções. Elas existem e podem mudar a imagem da cidade e a vida das pessoas. Aumentar a área, região de parques, regiões de alagamento drenantes dentro da cidade, desapropriando algumas áreas que realmente não tem como ficar ali. A nossa conscientização, eu acredito que seja o primeiro passo. E a cobrança de ações do poder público. Essa comparação dele aí foi muito boa, né? Como a gente jogar o lixo e a culpa ao poder público é como a gente deixar cair lixo no ralo e culpar a torneira, né? Não adianta. Cada um tem que fazer a sua parte. O poder público também. Mas se a gente continuar jogando lixo, não adianta, né? Nós somos uma maioria.